Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Felipe Melo não vem mais para o Internacional. Aos 38 anos ele optou em jogar no Fluminense e vai jogar na equipe carioca que disputará a Libertadores da América na próxima temporada. E nesse vídeo eu quero te contar os motivos pelo qual o Felipe Melo e o Inter especialmente desistiram da negociação que traria o volante para a capital. Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações aqui do canal. Gente, Inter e Felipe Melo tinham uma conversa bem adiantada para um contrato de dois anos para assinar com o Internacional. O Felipe Melo seria jogador colorado para a disputa das competições em 2022 e em 2023. Contudo, ele que anunciou ontem a sua despedida da equipe do Palmeiras já tem um novo acordo com um outro clube. Trata-se do Fluminense. O fato é que o Inter, em conversa com o Felipe Melo, optou em desistir da negociação. Até porque havia um acordo prévio entre as partes que o negócio também estava diretamente ligado a uma classificação para a Libertadores da América. Como o Felipe Melo tinha interesse de acertar o mais rápido possível o seu futuro depois de sair da equipe do Palmeiras, esta indefinição por parte do Colorado em relação a sua classificação para a Libertadores da América, que hoje depende de dois resultados positivos, ou seja, vitória contra o Atlético Goianiense na segunda-feira e vitória contra o Bragantino na metade da semana, fez com que o Inter optasse em deixar este negócio em aberto, ou seja, não fechar esta negociação. Por outro lado, o Fluminense tinha uma proposta para o Felipe Melo de convencimento para jogar na equipe carioca em que a Libertadores já é uma realidade. O Fluminense está muito perto de garantir a classificação para Libertadores do próximo ano. Claro, aqui a gente pode ponderar que garantido ainda não está, mas a tendência é muito maior do que a classificação hoje do Internacional pelos pontos. Então, esta é uma condição que fez com que o Felipe Melo optasse pela equipe do Fluminense. Segundo ponto importante que fez com que o Felipe Melo fizesse esta opção é o fato de que ele foi um pedido de Fred, atacante e capitão da equipe do Fluminense. Fred pediu à direção do Fluminense que contratasse Felipe Melo. O jogador, então, deixa São Paulo para jogar no Rio de Janeiro. Bicampeão da Libertadores da América, Felipe Melo tinha para o Internacional a identidade perfeita de um jogador líder, campeão, vitorioso, mas ele não virá, não jogará no Colorado. Ele optou em jogar no Fluminense e acertou o seu vínculo com a equipe carioca. Foi o motivo que fez o Inter desistir da contratação do Felipe Melo. Foi a não garantia para uma vaga na Libertadores da América. O fato é que o Inter está procurando um volante e deve contratar um jogador para esta função. Um grande abraço, deixa o like, até a próxima. Fui!